Em um minuto, uma área de 36 campos de futebol é devastada na Amazônia. Já pensou? No tempo que você ouve um álbum genial do Queen, algo tipo uma horinha, uma extensão de mais de 190 mil metros quadrados é desmatada. Imagina só que você vai ouvir Two Minutes to Midnight, e quando der meia-noite, a Amazônia perdeu uma quantidade enorme de biodiversidade. Aliás, a Amazônia não. Um mundo. Claro, o Rock in Rio não podia deixar isso de lado. A maior floresta tropical do mundo pode contar com o maior festival de música do mundo, e vice-versa. Por isso, decidimos levantar a voz, coisa que a gente já sabe muito bem como fazer, e unir todo mundo em prol de algo que já é problema do mundo todo. Afinal, tudo está conectado, não é mesmo? Assim, criamos o Amazônia Live, um projeto que vai unir música e sustentabilidade e plantar mais de um milhão de árvores na floresta amazônica. Para fazer isso, a gente montou uma banda. Ou melhor, um super grupo de respeito e ligou essa história no amplificador. O Rock in Rio. Porque toda banda precisa de um frontman para dar a voz que a gente precisa. Os artistas são os guitarristas que dão o tom para a nossa mensagem. As comunidades locais são os nossos bateiristas. Colocam a mão na massa, enterram as sementes e dão o ritmo do plantio das árvores. O ISA, o Fumbio e a Conservação Internacional são como todo baixista. Nossos parceiros indispensáveis para a viabilização do projeto. Para esse show ficar completo, só falta um ponto muito importante. Você. Afinal, não tem show sem público, né? E agora, mais uma vez, é hora de mostrar que o Rock in Rio tem os fãs mais apaixonados do mundo. A Amazônia precisa de você. O mundo precisa de você. Doe para o Amazônia Live. Pronto para entrar nesse ritmo? E agora, mais uma vez, é hora de mostrar que o Rock in Rio tem os fãs mais apaixonados do projeto.